Fala galera, muita gente anda me perguntando se vale a pena abrir uma loja de afiação. Então pessoal, eu vou dizer o seguinte, lógico que vale né, eu tenho a minha loja montada aqui como vocês podem ver, tá, isso aqui é a minha bancada de afiação, tá, o esmeril, minha bancadinha, minha ferramenta, aqui eu tenho minhas pedras de afiar faca, né, tem uma até baiana ali, entendeu, tem aqui a lixadeira de cinta, eu tenho aqui ó, máquina de afiar lâmina, tá, lâmina de tosa, lâmina de cortar cabelo, máquina profissional, aqui eu tenho um quadro de ferramentas, né, aqui eu tenho outra máquina de afiar lâmina também, tá, são duas máquinas que eu tenho, né, então pessoal, aqui eu também tenho uma furadeira de bancada, então, eu vou dizer uma coisa pra vocês, em relação a montar uma loja, é muito melhor do que você trabalhar em casa, você trabalhando em casa, você acostuma, você ir buscar serviço no cliente, eu acho o seguinte, que o cliente tem que vir até você, certo, então eu vou mostrar uma coisa pra vocês, só hoje que apareceu aqui na minha loja, a partir do momento que eu cheguei aqui, era umas oito horas da manhã, aqui ó, três lâmina, faca e alicate, 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 tudo isso aqui é alicate, isso aqui, também é de um cliente só, tá, aqui, é lâmina de, de tosa, e acabou de sair agora, pra entregar, num pet shopping, 17 lâminas que, que meu irmão afiou, essas facas aqui, também é de outro cliente, essas tesouras aqui, também de outro cliente, essas facas e esse alicate aqui, também, é de outro cliente, então pessoal, a partir do momento que você faz um trabalho bem feito, as pessoas te procuram, você não precisa sair, da onde você está, pra ir atrás de serviço, tá, então nada, nada, cada faca dessa aqui, é 25 reais, uma dessa aqui, 50 reais, essa aqui, 50 reais, pra afiar, essas aqui, 60 reais, pra afiar, essa aqui, 60 reais, essa aqui, essa aqui, 40, e essa aqui, 20 reais, tá, então pessoal, a partir do momento que você faz um trabalho bem feito, a sua loja fica conhecida, mas pra isso também, você tem que fazer o que? Saber aonde você monta, né, eu, eu sempre bato nessa tecla, pelas pessoas, pessoal, quer abrir uma loja, abra em lugar movimentado, onde o fluxo de pessoas é muito grande, tá, então eu vou mostrar aqui na frente, aonde eu estou, aqui como vocês podem ver, eu estou no centro de Indaiatuba, ali é o shopping, né, então eu estou bem centralizado, onde o fluxo de pessoas aqui é muito grande, entendeu? E aqui está a minha loja, uma coisa que eu fiz, pra chamar a atenção, o diferencial, é isso aqui, afia-se na hora, então pessoal, aqui, é a minha loja, tá, como vocês podem ver, então eu acho que vale a pena, montar uma loja assim, mas tem uma coisa pessoal, pra você montar uma loja, você tem que saber afiar, certo? você tem que ter um treinamento bom, tá, uma pessoa que saiba ensinar, nunca faça um curso online, que é a pior bestilha que existe, e curso online pessoal, não vale nada, isso aí a pessoa não tem como aprender, é tudo online, a não ser que você tenha alguma noção de afiação, tá, então quando eu falo em curso, faça um curso presencial, que é a melhor coisa que vocês vão fazer, com a pessoa que saiba, entendeu? E mas se no curso presencial, a pessoa falar pra você, que você vai sair afiando, é mentira, isso é mentira, tá, a pessoa nunca aprende, você vai ter a noção de como afiar, tá, isso é fato, você vai ter a noção de como se faz a afiação, tá, agora, falar que você vai sair afiando, isso é mentira, tá, e tem outra coisa, quando você fizer o curso, tá, e você acha que deve, já está trabalhando, tenha, ferramenta de qualidade, tá, principalmente, máquina de afiar, tá, a máquina de afiar, é primordial pessoal, mas tem que ser uma máquina, que, que afie mesmo, tá, qualquer tipo de, de material, tá, uma enxada, um facão, uma foice, entendeu, não é só afiar alicate pessoal, porque tem muita gente, que fala, eu vou fazer um curso de afiação, só vou trabalhar com alicate, não faça isso, aprenda a afiar tudo, tá, vocês tem que aprender a afiar tudo, porque vai vir muitas coisas, porque vai vir muitas coisas, para vocês afiarem, entendeu, muitas coisas, que vocês falam, poxa vida, como é que eu vou fazer isso aqui, então, não tenha medo de pegar não, para afiar, tá, mas tem um material, tá, uma máquina, realmente, que faça tudo, tá, todas essas, essas afiações, tá, porque você pegar uma maquininha aí, com motor de tanquinho, você só vai afiar alicate de cutícula, com eixo jacaré, vocês também, daqui a pouco, vai ter problema em eixo jacaré, tá bom, então, vocês tem que ter uma máquina mesmo, que faça um trabalho digno, um trabalho bom, que você não vai ter problema, lá na frente, certo pessoal, é essa a dica aí, então, se você está querendo, abrir uma loja, tá, vocês que me perguntaram, está querendo abrir uma loja, abra, mas faça um trabalho bem feito, tá, porque, você fazendo um trabalho bem feito, você vai ter retorno, você vai ter indicação, correto? Então, era essa a dica, que eu queria dar para vocês pessoal, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, deixa um likezinho aí, no canal, se inscreva no canal, tá, e até o próximo vídeo, um abraço a todos.